Música É possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral em casos de violência doméstica contra a mulher, mesmo sem prova específica. A tese é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira sessão fixou a tese de que nos casos de violência doméstica contra a mulher, é possível fixar valor mínimo para a reparação se a vítima ou a acusação pedirem indenização por dano moral. Essa indenização não depende de provas, pois se trata de dano moral presumido, ou seja, que não precisa provar para saber que causou danos físicos e psicológicos. Os ministros da terceira sessão do STJ chegaram a esse entendimento ao julgar recursos especiais repetitivos sobre o assunto. A decisão passa a orientar tribunais de todo o país no julgamento de casos semelhantes. Em um dos casos analisados, um homem foi denunciado por ter dado um tapa na ex-companheira. Com a pancada, a mulher caiu no chão. Momentos depois, o agressor retornou ao local e a atropelou. A vítima entrou na justiça contra o agressor e o Ministério Público pediu fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais. O réu foi condenado a quatro meses de prisão e indenização mínima de R$ 3 mil. Mas, de acordo com os autos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afastou a indenização por não haver pedido de reparação financeira. No STJ, o ministro Rogério Esquete Cruz aplicou a tese fixada pela terceira sessão e destacou que houve requerimento do Ministério Público e da vítima, o que justificou uma indenização mínima pelos danos morais. Com isso, o ministro restabeleceu a decisão de primeira instância. O ministro Rogério Esquete Cruz apontou também que as turmas penais já afirmaram o entendimento de que a imposição de indenização por danos morais para a vítima de violência doméstica requer um pedido específico em respeito às garantias do contraditório e ampla defesa. Para o ministro, o pedido do Ministério Público ou da parte ofendida é suficiente, ainda que não tenha indicação do valor específico. Assim, o magistrado pode fixar o valor mínimo de reparação. Sobre a dispensa da produção de provas, o ministro disse que a Lei Maria da Penha passou a permitir que o juízo criminal decida o valor da reparação por danos morais, que estão relacionados à dor, sofrimento e à humilhação da vítima de violência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto